Progresso, construção, igreja cultural, no reino, aldeia, noé, ninem, suculalisso, sub-resultante, macassar, oicuciambeno, basic finalizona. Diretor Regional e Infraestrutura, Resulta Administrativa Especial, oicuciambeno, Cândido dos Reis Amaral, confirma, baseba fiscalização, São José Autoridade, Resulta Administrativa Especial, oicuciambeno, progresso, construção, igreja cultural, no reino, horas, ne, tama, ona, fase, monta, odamatan. Né, firma, tuir, lolos, empresa, entrega, ona, obra, ne, iha, fula, em setembro, mebe, empresa, iha, dificuldade, conaba, material, balum, nebe, precisa, soça, iha, Indonésia, onde, bele, finaliza, obra, refere. Cândido dos Reis Amaral, garante, empresa, se finaliza, obra, refere, nuné, empresa, bele, relata, iha, fulang, ne, rode, entrega, bago, varno. Apela, ca, igreja, nuné, noventa e oito%, lolos, tuir, plano, li, vana, t'entrega, iha, fulang, ustu, ma, ve, or, matan, asesores, balum, ser, octomai, entao, i, ten, kato, compagnia, se, relata, fulang, me, iha, utubro, ne, te, bel, halou, na, a, ser, moni, entrega. I, ten, kontine, halou, 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 har, somar, atensão, masira, alerta, basira, duné, a, ser, me, kompleto, les, ris. Liga, ho, proze, do referé, ertateli, tenta, konfirma, ho, técnico, empresa, construtora, mai, bê, la, coi, fo, comentario, tambo, ocupado, ho, serviço, celok. Prozeito Construção Igreja Cultural Nuno Renuné responsabiliza-se companhia Green Enclave Unipessoal Limitada o valor orçamento Rihun Atus Hat Hat Nulu Atus Walu Hat Nulu Racing Hat ponto Cianulo Racing Tolo nebaloca-se orçamento zaralostado tinanrihonrua ronulo racenida ho, duração, contrato, fulangat. Prozeito referé lança-i herloronrua nulo racenida fulang novembro tinanrihonrua ronulo racenida tuir lolos prozeito referé finaliza ona ihe fulang fevereiro tinanrihonrua ronulo racenrua mai, bê, atrasa, honuné, autoridade, rai, ua decidi extender tan tempo mai, bê, tama, ona tinanrihonrua ronulo racen tolu empresa construtora sidanrihonrua ronulo racenida sida finaliza na fatin obra referé. Usi waikusi e zidu nono bê, tete ali. Hai! Delespetadorisa tuhetan informaçan actuais no factuais ketalua inscreva no hanningan buta un notificasaan ou di fôr comentari no fai tutan Meme de ser o